Boa noite, crianças. Mariel, eu acho que isso é uma péssima ideia. Não, a gente precisa dar uma chance pra ele. Vamos dar uma chance pra ele. Mas e se for uma armadilha? Não, não parece ser. Não, é que ele tava falando a verdade. Parece. É que ele tava falando a verdade, é verdade. Tava bem sincero, né, Gael? Ah, então vamos esperar ele chegar pra ver o que vai acontecer, né? Sim, vamos esperar. Tá. Então, Megas, o It fez uma chamada de vídeo pra nós, os megaloucos, pedindo uma trégua. É isso mesmo, a gente também estranhou. Mas ele quer... E ele mandou uma imagem de voz pra gente. Ele quer ser o nosso amigo. É. Pois é, amigo. É, ele quer ser o nosso amigo. Eu não acredito. Eu não acredito. A gente tá aqui esperando por ele. Ele tá vindo pra cá pra nossa casa e a gente tá ansioso. Vamos ver se realmente é verdade, né? Porque vindo do It, do Pennywise... É, mas vamos ter cautela, porque ele pode fazer qualquer coisa. Com certeza a gente vai ficar de olho. Olhos bem abertos. Megas, fica com a gente aqui esperando o It. A gente vai dormir assim, ó. Lá lendo, 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 lendo. Olá, crianças. Olá, It. Tudo bem? Mas a mamãe não é criança. Eu que sou criança. É, às vezes a mamãe é uma criança também. É, às vezes ela brinca comigo. Mas a minha mensagem era de verdade. Entendeu? Eu quero ser amigo de vocês. Eu não tenho planos. Ah, tá. Mas por que isso tão de repente? Eu cansei de ser vilão. Eu quero ter amigos. E daí eu pensei, posso pagar uma pizza pra todos vocês. Ah, tá gostando dessa It. Aí tá falando a nossa língua, né? Mas eu não quero pizza de rato. Que pizza de rato, Galera? É, Galera. É um boeiro. Vai ser uma coisa bem gostosa pra vocês. Galera, será que a gente deve confiar no It? Vamos dar uma chance pra ele. Vamos tentar. Ah, eu não sei, eu não sei. A gente tem que ficar de olho só isso. Zé, olha a cara dele. Mas como eu disse, eu quero ser amigo de vocês. Eu sou bonzinho. Bonzinho? Tá me parecendo ser de verdade. Vamos dar uma chance, então. E tem mais uma coisa. Eu quero levar o Gael para conhecer a minha casa. Que é o boeiro. Mas eu não quero. Eu não quero entrar uns ratos. O quê? Ela é muito fedida. Eu não quero passar a noite lá. Não, no boeiro já é demais, né? Não, criança. Tem um lugar bom. É um lugar que eu limpo. É bem limpo o meu boeiro. Mas o boeiro tem que ser sujo, né? Espera um pouco aí, It. Eu nunca vi o banheiro limpo. Mas daí, nós temos brincadeiras. Nós temos muitas coisas pra fazer lá. Não, espera. A gente vai conversar. Espera aí, It. Espera um minutinho aí que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? É. Vem, vem, vem. Vem, Luque. Vem cá. Eu tô achando muito estranho o boeiro. O que ele quer levar o carro pra dentro do boeiro? Pois é, tá muito estranho. Imundo, cheio de ratos. Eu acho que ele quer me levar a conhecer a casa dele. Não, filho. Só um pouquinho. Mas eu não acredito que seja verdade. Ele ia ter que levar ele. Mas pode ser uma armadilha pra nos capturar. Ai, ele tá ansioso. Olha lá. Ele não para quieto. Ele tá ansioso, galera. O que a gente faz agora? Quem sabe a gente monta alguma coisa aqui em casa e a gente fica a noite toda cuidando daí. Olha, eu tive uma ideia. O quê? Quem sabe a gente convida ele, então, pra passar a noite aqui. Isso, a gente faz o convite. Ele tá esfregando a mão. Isso aqui é a coisa do mal? É jogar as mãos. Vamos lá, vamos lá falar com ele, então. Será que não tem alguma coisa nas mãos dele? Vem, Gael, vem. Pitch. A gente entrou no consenso aqui. Tá. A gente tem uma proposta pra te fazer. E é positiva essa proposta. É, é bastante positiva, né? Pra nós, sim. Então, a gente quer te convidar. Já que tu convidou o Gael pra conhecer a tua casa no esgoto, a gente tá te convidando pra passar a noite aqui. Sim. A gente precisa pegar confiança em ti, porque a gente não te conhece. E tu é do mal e de repente quer ser nosso amigo. E ainda quer levar o Gael pro poeiro, né? É. Não, mas pra me redimir eu aceito a proposta de vocês. Eu acho que ele quer ser do bem com a gente mesmo. Pois é, vamos, vamos, vamos. Então vamos. Não bota de confiança. Então nós vamos montar uma barraca aqui e tu e o Gael vamos passar a noite nela. A noite inteira. Que beleza. 24 horas dentro da barraca. 24 horas dentro da barraca. Então vamos montar. Então vamos pegar a barraca. Vamos lá pegar a barraca. Você vai se divertir muito comigo. Tcharam! Eu gosto de barraca, sim. Sim, está pronta pra vocês passarem 24 horas dentro da barraca. E eu também tenho meu saco de dormir. Isso. Tem saco de dormir, velho. Ah, tem a noite toda pra eles se divertirem dentro da barraca, né, Luquizinho? E também tem um buraquinho pra eu botar a mão. Tem luzinho? Não, olha só. Está bem decorada a barraca pra vocês, hein? Tem luzes. Tem luzes. Agora vocês aproveitem muito essa barraca. Pois é. Então, Valéria, agora vamos deixar eles aqui brincando, tranquilo, e a gente vai ficar de olho neles lá dentro. Qualquer coisa. Eu fujo com ele pra casa. Isso, isso. Beijo na mamãe. Aproveita. Tá bom? Brinca bastante com o Iti. Vamos, criança. Vamos. Então, Valéria. A gente tem que entrar. Vamos ficar de olho agora, né? Vamos ficar de olho. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Espinha, espinha. Vamos pra dentro. Vem, vem, vem. Olha, criança, o que eu trouxe? Um porco. Um porco. Um frango. Ai, se você pode botar aqui não é tão feio. Olha só que bonito, meu palhaço. Ah, por que você tem um palhaço esqueleto? Uma bisteca. Uma bisteca, ó. Meu Deus. Porco. Uma mão que eu achei no boiro. Iti, isso parece mesmo uma criança. Principal. Mas uma criança que veio do terror. Eu trouxe essas baratinhas pra gente degustar. Não. Por quê? Deixa eu segurar isso aqui. Você acha que eu sou ruim ainda? Não. Ah. Que bom, eu tô só brincando. Olha aqui. Ah, essa baratinha. É, ela é boa. Câmbio, vai te ver. Eu vou comer uma. E aí, Valéria? Olha lá. Eles estão brincando. É de verdade. Estão brincando? Parecem duas crianças se divertindo. Olha lá. O Iti não mentiu. No quê? O Iti não mentiu. Ele tava falando a verdade o tempo inteiro. Mas é, será que é real mesmo? Ele virou do bem? Claro que sim. Ele pagou até pizza pra nós. E tava uma delícia. Olha, é uma boa pizza mesmo. Muito boa. Pois é. Então, Valéria, vamos lá falar com ele. Tá. Vamos falar com eles lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Ai, que... Iti, eu tô gostando de ti. Eu acho que tu merece uma surpresa. É? Ah, que bom. Olha que chão goste pra nós comer. E tem uma surpresa. A tua balafine de verdade. A balafine. Eu adoro balafine. E é a tua. Ah, é muito melhor que as baratas que não tem muito gosto. Essa aqui é muito boa. É, e é a tua. Qual é que tu vai me dar pra comer? Qualquer cor. E você? Qual a cor que você quer? Ah, eu quero laranja. Laranja. Vou te dar uma barata laranja também. Oi, desculpa atrapalhar. E então, como é que tá nessa barraca? Tá tudo certo, Gael? É bom. Tá muito bom, criança. Puxa, parece que tá se divertindo mesmo. Ah, que legal. Então, acho que já tá na hora de dormir, né? É, é a barata. Esses são os brinquedos do Hit, né? Tá na hora de você ser repolhido, hein, criança. Sim, a gente vai. Então tá tudo certo por aqui. Pois é, já que tá tudo certo, então a gente pode descansar, né, galera? A gente pode descansar, então. Eu tô começando a ficar com muito sono. Ah, então tá. Tá, então tu pode dormir, Gael. Amanhã a gente vai acordar cedinho pro café da manhã, tá bom? Meu estômago tá doendo já. Quer dizer, eu tô com sono. Ah, então tá. Então tá, vamos soltar aqui. Deu? Então tá, Gael. Dorme bem, tá? Obrigado por ser nosso amigo, Hit. Pois é. De coração, eu também. Então tá. Vamos lá então, Gael. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Durmam bem. Boa noite, crianças. Mariana, onde é que tu vai? O quê? Eu ouvi um barulho muito forte. Lá embaixo? Eu vou descer, vamos. Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver se eles estão bem. Luke, são três horas da manhã. Rápido, rápido. A barraca continua aqui, vem, vem. Ah, eles devem tá bem ali, então. O barulho foi muito forte, muito grande. Foi forte? Muito estranho. Vamos ver se eles estão bem. Abre, abre a barraca. Será que eles não estão dormindo? A gente não vai atrapalhar? Eles devem estar dormindo, né, Mariana? Tá. Vamos ver se eles estão bem. Vai, abre. Abre, rápido, rápido. Espera aí. Valéria. Era uma armadilha do Witch, Luke. Será que ele levou o Gael? Ele levou. Ele deve ter levado ele pro esgoto, então, como ele falou. O que a gente faz? Ele falou que ia levar ele pro esgoto, Valéria. Então a gente precisa ir pra lá. Pegas. A gente precisa arranjar um jeito. O Witch nos enganou. Foi tudo uma grande armadilha. Mas isso não vai ficar assim. E a gente vai atrás dele. E agora? Antes disso, a gente precisa terminar esse vídeo. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega loucos. Ativar. Vamos, vamos, vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto